Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um vídeozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com a Huntress! Essa é uma das killers mais interessantes do jogo e uma das mais fortes, tá bom? Ela tem a mecânica de tacar os machados, tá bom? Ela é uma kill um pouco mais lerda do que o normal, mas ela em compensação taca machado de qualquer distância que for. Então mano, é uma kill bem interessante e uma das mais diferenciadas e mais divertidas de jogar, de verdade. Eu tô aqui com essa build, que é a buildinha que eu costumo usar com ela, tá bom? Eu uso outra build também, mas essa build eu acho que é uma das melhores que eu uso e ela consiste no... Barbecue e Chile, toda vez que engancha um survival, eu vejo quem tá pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos e ganho 25% de stack a cada survival diferente que engancha, num total de 100%. Então eu consigo o dobro de blue points, uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui eu vou com o Noir Scrolling, que eu consigo ver quem tá se rilando se eu tiver pelo menos 28 metros a pessoa. Então é bom pra dar umas machadinhas assim, eu vejo o cara se rilando, minha avó até falhou. Eu vejo o cara se rilando assim, eu já posso tacar uma machada nele sem ele poder perceber, então é bem interessante. Aqui eu vou com Iron Maiden, pra eu poder recarregar mais rápido os machados. Esse perk basicamente, num geral, ele abre o armário mais rápido e caso alguém entre no armário e saia do armário, o cara fica exposto por 15 segundos, ou seja, ele é derrubado em um hit só por 15 segundos. Mas eu só tô usando esse perk pra poder recarregar os machados mais rápido, é bem interessante isso aqui. E aqui eu vou com Corrupt Intervention, que quando começa a partida, 3 geradores ficam bloqueados por 2 minutos, tá bom? Então é bom pra poder segurar a partida, eu só preciso pra trazer 4 geradores no início. Aqui eu vou com o Arc Raft, depois que eu taco o machado ou acerto o machado de alguém, eu volto mais rápido. Então, tipo, se eu acertar o machado de alguém e estiver perto dessa pessoa, eu vou conseguir chegar bem mais rápido dessa pessoa, porque eu já vou tacar o machado, já vou voltar, já vou poder dar outro machado ou uma porrada no cara. Então esse addon, pra mim, é o melhor pra ela, disparado. Com o bando com o Band-Aid Raft, que é a mesma coisa, então, o marrom, então, com o bando dos dois, eu recarrego muito mais rápido depois que eu dou uma machada de alguém, ou que eu erro uma machada, então é bem interessante. Então é isso, gente! Bora pra partida! Ok, bora lá! Olha o mapa que me cai, velho. Pra quem me conhece, vocês estão ligados, né? Esse mapa é um cocôzodo, mano. Meu Deus do céu, que mapinha chato de jogar. Ainda mais de Huntress, velho, que é lerda, esse mapa é imenso. Tem muita, muito milharal, muita pedra, não dá pra tacar o machado direito. Vou parar de reclamar, mas é a vida. Meu Deus do céu, que inferno. Tô puto. Tô continuando reclamando, né? Tá, enfim, vamos lá. Tô com Corrupt, pelo menos. Acho que eu vi alguém aqui, mas pode ser impressão, é impressão mesmo. Essa pedra aqui parecia alguém, mas é... Não era. Não vou achar alguém assim tão rápido também, né? Ainda mais com a Huntress. Ok, os três geradores ali tão bloqueados da cheque desse canto aqui. É só ficar patrulhando isso aqui. Eu já não tomo gerador no início. Tomara que ele não seja um stealth, porque se for survival stealth, isso aqui vai ser uma pemba de partida. Ninguém merece, velho. Quero só ver. Hum. Ninguém aqui também. Cadê esses caras? Ah, já vi, já vi. Não, não, não. Aqui não passa. Bambu duro não dá, né, velho? Bambu é muito duro. Oi, amiguinha. Tem sprint burst? Tem. Tem sprint burst e já desapareceu. Onde ela foi? Nossa, ela deu a volta por aqui, mano. Eu nem vi, velho. Meu Deus do céu. Não dá pra ver. Beleza, toma aí. Meu Deus, olha quanto bambu tem nessa pemba, velho. Ah. Tinha uma pedra ali, eu não vi, não. Vai passar bem ali, ó. Ah. Ah, mas nem passaria. Tinha uma pedra aqui também. Nem sei se ela veio pra cá. Ela veio sim. Calma aí. Calma aí. Não acaba o gerador não. Pera aí, amiguinha. Não acaba o gerador não, hein. Me espera, hein. Tu acha o que, querido? Tu acha que não vai dar certo, senão? Tu acha mesmo, querido? É que... Meu Deus. Ela correu pra lá, ok. Nossa, não pegou. Ela foi. Ok, ali. Beleza, amiguinha. Beijo. Beijo. A minha menina tá aqui, ó. Meu Deus, eu vou recarregar antes de pegar ela. Tá, acabaram ali. Meu Deus, tá geral aqui, ok. Será que ela vai conseguir pegar ela a tempo? Rilar ela? Vai nada, né? Nem tentou, nem tentou. Tá aqui pra acabar o gerador, não tá? Não, nem tá acabando, ok. Ó o Bill. Sem lanterna, nem sabia. É, amiguinho. É, amiguinho. O que que tá acontecendo nessa partida? Meu Deus, velho. Tá todo mundo no chão do nada. Meu Deus, mano. Ok, vai. Rilou a menazinha ali agora? Vamos ver se a gente vê alguém no babico. Mas acho que não vai ver, não. É, não vemos nada. Tem alguém por aqui, ó. A pessoa tá correndo aqui. É só ouvir o passo. Se eu ouvir o passo, eu vou saber que a pessoa tá aqui. Calma aí. Ah, tá rilando. Ah, rilou ele. Que merda, velho. Que bosta. Ela conseguiu rilar ele, mano. Era pra ter pego ele, burrice minha. Aqui, ela vai ficar correndo aqui em volta e ele vai salvar ela provavelmente. Olha. Ah, não era pra salvar. Não era pra ir nela. Ah. Ela conseguiu acabar. Meu Deus, otaríssima. Ok, toma então. Vem, Bill. Vem, Bill. Olha que mapa chato e insuportável. Meu Deus do céu, velho. Eu sabia que ele não ia atacar. Toma aí, amiguinho. Obrigado. Esses lugares que... Umas pedra que não tem como acertar uma chave entre elas, tá ligado? Por isso que eu odeio esse mapa pra qualquer kill, mas pra randos é pelo amor de Deus. Só Jesus na causa, né, mano? Passei pela parte que eu sou louco. Viu? Eu quase me ferrei com isso. Eu quase me ferrei com isso, mas não me ferrei. Então tá safe. Então tá safe. Derrubei aquela mina só pra ganhar tempo. E conseguimos ganhar tempo mesmo. Calma aí. Tem a mina lá, ó. Como não pegou isso? Meu Deus, eu achei que eu tinha acertado alguém, juro. Sprint Bush. Achei que ela ia pra direita, não pra cá. Boa. Achei que não ia... Achei que você ia pegar nela. Achei que não dava tempo dela desviar, não. Mas deu tempo, né? Boa. Ela só corre reto, mas eu acho que se ela correr esse reto, ela ia tomar. Aqui tomou. Oh, yeah. Eu sou muito lerdo, né? Não sei se chega, não. Nossa. É, esqueci que eu sou 4.4, não 4.6. Esqueci desse pequeno detalhezinho. Ok, vamos recarregar aqui, então. Ok. Agora a gente pode entrar em congerador, velho. Eu não vou nessa Yui, não, porque, né... Foi pra um lugar inútil. Tá todo mundo pra esse lado aqui, ó. Toma na cabeça. Ah, achei que ela ia pra direita, velho. Ok. Ah, não passou pela pedra. Toma aí, amiguinha. Ficou pra cá, pulo aqui. E aqui ela tá morta. Ah, não. Se bem que tem um gerador aqui dentro, né? Não vou nem gastar minha machada, velho. Toma aí. Vou até recarregar aqui logo, beleza? Já rilaram o Bill, mas foi só pra ganhar tempo mesmo. Ele tinha essa cabada e saído do gancho. Provavelmente... Nossa, será que tem alguém de redom, velho? Tem não, tem não. Passei por aqui porque eu sou louco de novo, hein? Sou louco, sou louco, velho. Beleza, amiguinha. Engancho ela aqui. Very nice. Agora eu estou naquele gerador ali. Tem mais alguém aqui pra salvar ela. Será que o machado passa aqui? Não passa, né? Esse mapa é uma merda pra Jinaipa. Não tem como. Não dá nem pra fazer um bagulhinho bonito, mano. Eu ia fazer lá... Nossa, tá os três aqui. Que delícia. Fechou. Ah, pegou ninguém. Foi, amiguinha. Tudo bom? Não sei por que eu bati nela. Foi... Pra mim ela tava machucada, tá ligado? Ah, aqui não passa. Varando dos infernos. Tava na cabeça aí, amiguinha. Alguém tá passando ali pra salvar ela? Ela vai passar. Calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Eu sabia que eu ia fazer essa merda. Eu sou bobo, né, Carubil? Ah, feguei. Sou bobo sim, né? Ninguém aqui. Nossa, que bom. É, mas nem não ouvi nada. Não ouvi ninguém também. Não vai ter ninguém aqui, não. Ok. Nossa, quase que pegou, velho. Tentei rapidão pra ver se pegava, mas não... Ok, vai. Primeira daquela eu ir no gancho agora? Caramba. Ok. A Maggie, pra onde que ela foi? Correu pra cá, ó. Ou ela deu a volta por aqui pra salvar ela ali? Eu sei que tá geral por aqui. Tá todo mundo aqui pra salvar ela. Isso eu sei. Eu sei que tá os três por aqui, mano. Agora, aonde... Isso é a questão, né? Eu vi alguém aqui ou eu sou louco? É, eu sou louco. Tão salvando ali, certeza, velho. Ah, como não pegou, mano? Ah, como você não pegou? Beleza, amiguinha? Ah! Galho do rapemba. É, esse... Mano, que horrível. Que sensação horrível, velho. Não tacou, morreu. Só se tiver de hard. Beleza, amiguinha. Beleza, amiguinha. Ih, ferrou. O Bill tacou a lanterna. Oh, yep. Ah, eu sabia, mano. Eu sabia. Na hora que eu peguei, eu falei... Hum... 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 Ninguém merece. Ok, vai. Vamos recarregar a machada aqui, então. Que bosta, mano. Nubei demais agora. A mina dentro do armário. O que ela tá fazendo dentro do armário? Eu não faço ideia, velho. Eles gritam por causa do meu perk, do Iron Maiden. Que eles ficam expostos, então... Consequentemente, gritam. Ah, achei que ela ia passar ali. Tá geral pra cá, ó. Tá geral pra cá. Que delícia, mano. Ah. Virei errado. Beleza, amiguinha. Agora sim, eu vou pegar ela pra parede, né. Deu um mole ali. Sei lá, eu tinha esquecido que o Bill tava com lanterna, tá ligado? Eu imaginei que... O cara que usa lanterna, ele sempre tá por perto, tá ligado? Tá nem o Wigan, então. Vou passar por aqui mesmo. Oi, Bill. Vem da block, vem da block, Bill. Uh, quase. Agora eu não vou dar mole, não. Vou direto lá embaixo. Ele vai me seguir. Pra tentar conseguir salvar ela, mas não vai conseguir, não. Ih, amiguinha. Ih, amiguinha. Ih, amiguinha. Toma aí, então. Agora sim, a gente vai conseguir pegar o Bill, porque ele vai querer salvar ela na lanterna. Eu vou fingir que eu vou pegar ela. Oh, yeah. E aí, Bill? Opa. Boa, boa desviada, boa desviada. Ah. Achei que ele ia pra lá. Ok, veio pra cá. Aqui ele tá ferrado. Vai pra lá a janela. Ah, ele correu pra cá. Boa, mandou bem. Mandou bem zaça ali agora. Toma aí. Ah, muito bom. Ok. Agora provavelmente eles vão descer pra salvar ela, né? Porque eu não peguei a mina aqui. Ou não. Nossa, ela passou na hora. Ela desceu pra salvar a mina. Isso eu tenho certeza. Exatamente. Só que eu sou uma hunter. Eu mato todo mundo aqui, se eu quiser. Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo nesse jogo, velho? Ah, a janelinha aqui. Que bosta. Janelinha chata. Nossa, ela não tentou desviar, velho. Não faz sentido. Ok. Hum, desviou na hora. Tô saindo tacando igual um retardado nele também. Tem que segurar mais um machado, na verdade. Tô jogando da forma errada. Ah, de novo eu fiz isso. Só que aqui não tem como, porque sempre tem uma viradinha, tá ligado? Ó, paciência. Ah, agora eu virei muito o mouse também. Ah, não passou aqui? Porra, achei que passava, mano. É, aqui ela tá morta. Meu Deus do céu, eu sou uma lenda. Ok, pega ela então, vai. Nossa, fiz muita bosta agora. Toma aí, amiguinha. Carrega aqui então, vai. Vem cá, Bill. Quem é que tava... Ah, eu vou pegar ela, vai. A gente não vai conseguir salvar ela no bagulho nem fedendo. Nem fedendo, falei fedendo. Falei fu, não. Falei fe, velho. Family friendly. Family friendly. Ok, será que ele vai tá relando ela? Eu vou pedir que eu vou pegar pra eu mato ele. Eu acho que ele não iria se arriscar assim, não. Até porque dá pra ouvir ele muito bem. Aí tá ali, ó. Beleza. Que partida legal, velho. É uma merda esse mapa. Tá me ferrando muito esse mapa, mas essa partida tá engraçada, velho. Ah, tivesse carregado antes. Que droga, velho. Toma aí, amiguinho. Aí também tem lanterna. Não sei se ela tá por aqui, mas acho que não. Ela foi pra esse canto daqui. Esse Bill também já morre, eu acho. Não morre? Ok. Não vi ninguém no barbecue. Não faz ideia de onde esse cara tá agora. Vou dar outra recarregadinha, né? Why not? Será que eles vão tá ali só... Ih, tá dentro do armário. Não. Não pegava nunca, isso. Sei nem se ela veio pra cá, pra esquerda de falta, ou se ela ficou por aqui, mano. O bom é que quando eles saem do armário, o cara grita, tá ligado? Isso aí é sensacional. Ah, trolei você, né? Não peguei ninguém, não. Trolei, trolei. Eu sei que eu trolei você, velho. Eu sei que eu trolei. Ó o B-Olha. Agora vai. Nossa senhora, foi quase assim. Droga. Tá vendo? Tem muita virada nesse mapa. É uma bosta isso, velho. Não vou nem nele, não. Esse lugar ali é muito ruim. Eu sei que tem alguém por aqui, eu acho. Oi, é, meu? Como é que tinha mesmo? Alguém aqui? Ah, não. Eu tentei... Eu ia fazer uma coisa, mas não deu certo. Ela fugiu que ia pular. Agora aqui é GG pra ela. Beleza, amiguinha. Vou olhar pra cá, porque o B-O foi pra aquele lado ali. Nice. Essa aqui eu acho que é a segunda. Nossa, olha o quanto tempo ela ficou no chão, velho. Acabou que eu deixei geral no chão nessa pamba, né, mano? É, aqui não tem como, não. Ela tá dentro da cheque. Oh, yeah. Falta um só, mas aí já tem um morto, outro tá no gancho. Geral já morre no gancho. Então, ó, tenho tudo pra vencer essa aqui. Cadê esses caras, velho? Alguém veio pra cá na surdina? Seurá? Seurá, seurá? É. Not today. O que ela tá fazendo? O que ela tá fazendo, mano? Vou pular aqui, vai. Quero recarregar. Agora vou pular de novo. Só pra ser bem imprevisível, mas eu acho que ela foi pra... Ah, não, ela veio pra cá mesmo. Acabei com ela, acabei com ela. Nossa, queria fazer um flick, mas não deu. É muito mais difícil acertar assim do que de longe. Eu viu pra vocês, velho? Beleza. Eu buguei muito ela, porque eu peguei a embaixada, depois eu pulei a janela. Nada a ver, depois eu dei a volta pela palha e ela se bugou toda, mano. Eu sabia que ela tinha vindo por aqui, tá ligado? Tá pembá. Vem cá, amiguinho. Não tá nem migando. Agora ela tá. Bom que eu já consigo ouvir ele. Fica aí, então, amiguinho, pra eu te matar, por favor. Fica aí, então, pra eu te matar, mano. Please, please. E aqui, pra finalizar com chave de ouro, ele vai tomar só uma pembácia, assim, ó. É que ele morreu. Não, eu sou burro. Ele vai voltar. Nossa, não pegou isso nele. 360. Nossa senhora. Paredinha, velho. Daqui de cima, ainda aqui de cima. Ah, não vai dar. Não vai dar, velho. Ele achou a hatch. Eu sou uma lenda. Eu sou uma lenda divina, velho. Eu fui zoar, tá vendo? Eu fui zoar, ó. O cara fugiu. Achou a hatch na cagada ali. Ai, que bosta, viu, mano? Mas tá lá. Foi muito divertido essa partida. Foi muito engraçado. Conseguimos jogar super bem até. Eu não sou lá aquelas coisas com a Hunter. Eu sou melhor que isso até, mas... Joguei direitinho, vai. Deu pra fazer uma partida legal. Uma partida bem boa. Pena que é um mapa bem bosta. Esse vídeo vai ter só uma partida, tá bom? Porque ela foi bem longuinha, então... Vai ter só uma partida. Fechou? Então tá aí. Espero realmente que tenham gostado. Me diz nos comentários se você quer que eu traga mais vezes a Hunter. Eu trago outra build da próxima vez. E com duas partidas, obviamente. Fechou? E tentar dar umas snipadas lindas aí pra vocês, beleza? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. E se inscreve no canal se inscreve no canal.